pernambuco feira fashion você não pode perder gente vai começar o mais novo concurso onde vamos escolher as melhores modelos para divulgar as melhores marcas as melhores lojas de pernambuco você não pode perder gente você vai ter surpresa que vai ter muita loja novo muita loja nova divulgando em gente participa e vamos lançar e vamos gravar o vídeo com as modelos e vocês é que vão escolher as mais votadas vai estar no evento e claro só pode ser pernambuco feira fashion se você quer participar 7 9 11 27 33 esse é o telefone você modelo que é participar desse evento maravilhoso as três finalistas que ficar primeiro segundo lugar vão ganhar vários prêmios e faça a parte também venha participar pernambuco feira fashion só falta você estamos esperando você porque não vai deixar de ser radicals e inteira se baixar com o que você quer ser e não vai passar esse momento que você pega e é aí de novo eu vou fazer isso eu vou a pergunta e aí eu vou ouvir a diferença eu vou falar